Os caminhos de Alter do Chão. No episódio de hoje você vai saber onde ficar, o que fazer e onde comer. Dica sensacional para quem está baseado em Alter do Chão, passando férias em Alter do Chão. Daqui a pouco você vai conhecer esse roteiro. Quem vem na PA457, na Everaldo Martins, nessa rodovia estadual, estou chegando aqui à pousada Alter, que fica a cerca de 3 quilômetros de Alter do Chão. Aqueles lugares que você está no interior. Sabe aqueles convites que você recebe de um parente distante para ir em um lugar diferenciado? É tipo aqui na pousada Alter, com essa visão, fundo de quintal, uma visão panorâmica da floresta. Quando é período de inverno aqui, sai um igapó sensacional. E é nesse ambiente que nós vamos sair. Antes, porém, eu peço que você se inscreva no canal, para dar um suporte às nossas aventuras, às nossas séries, ao quadro que nós temos também chamado Me Convida. Ao se inscrever, você afiança, você dá crédito para que a gente continue produzindo esse material. Se inscreva e também aperte no sininho para receber as atualizações. Agora sim, nós vamos conhecer um pouco esse espaço aqui, que realmente é diferenciado. A pousada Alter foi construída 50% por bioconstrução. Eu pensei em resgatar a cultura local, que são paredes de barro, o teto do chalé são com esteira, para que a pessoa, quando ela saísse para fazer um passeio nas comunidades, nas tribos, que ela chegasse na pousada, ela se sentisse praticamente naquele lugar. Uma coisa que eu falo assim, o turista que vem, ele vai para a vila e passeia, e tem o agito, aí chega aqui na pousada, é uma tranquilidade, sabe? Com certeza ela tem uma ótima noite de sono. Muito essa coisa do ecoturismo, muito de cuidar desses igarapés, do rio Tapajós, dos outros rios, porque a Amazônia é o que resta, eu acho que é o que resta do planeta, então nós temos que cuidar. O que nós vamos fazer hoje? Ecoturismo, nós vamos para o igarapé aqui perto da pousada, para os igarapés, porque tem vários igarapés aqui perto e é uma delícia, é muito legal, vocês vão adorar. O maior desafio do turismo é a atividade, né? De nada adianta atrativos muito bem colocados no mercado se o turista não tiver a possibilidade de usufruir de atividades. Esse passeio que nós vamos fazer aqui agora é algo que é oferecido para o período que o nível das águas estão baixos, né? Quando o período é de inverno, quando existe muita água, isso aqui dá um passeio, isso aqui sai um igapó. Isso aqui tudo é área de igapó. E agora não, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer trilhas para chegar aos igarapés. Vamos lá! Olha, isso aqui é um detalhe importante, isso aqui durante o inverno é o caminho das lanchas e canoas, né? Tanto que quando chega o verão, como agora, olha onde é que ficam as canoas. Ficam aqui estacionadas, esperando aí seis meses para que até o inverno chegar. Como é que é o negócio aí? Então, tem dois igarapés aqui nessa região que a gente está indo. Tem um que é entrando aqui na Floresta Encantada e tem um outro que é mais lá na frente. Nós vamos naquele que é mais longe, que é perto do lago já, e depois a gente vem para esse aqui. E aqui ainda dá para fazer uma bela caminhada de manhã. Bora entrar no igarapé. Vem aí, Rafa! Outro dia, pesquisando na internet, eu descobri que igarapé é o rio de canoas. E nada que represente mais essa máxima do que esse lugar aqui, né? Um igarapézinho aqui que serve o fundo da comunidade do Caranasal e onde as canoas são muito frequentes aqui. Olha só, lá atrás também tem canoa. Como é que é esse negócio aqui, Denise? É o nosso meio de transporte, né? Aliás, eu acho que o Pará é muito isso. Os rios são as ruas da gente. E o igarapé é isso mesmo. Nós vamos andar mais ali no final, fazer uma trilhinha que sai perto do lago, que está lindo. E depois nós vamos subir e vamos entrar na floresta, para conhecer o outro igarapé, na Floresta Encantada. Bom, nós estamos aqui. Já entramos na área da Floresta Encantada. A nossa trilha na direção de mais um igarapé, recomendado aqui pela Denise. E assim, né? Você já está vendo, estou ofegante, né? Isso é falta de condição física mesmo. Mas olha, eu não quero falar mal não, viu? É bom demais, viu? Onde eu vou me segurar? Vamos lá. Espera aí, vem mais para trás, que aí o... Vem. Esse daqui é um dos igarapés do caranasal. Esse daqui, ele fica mais acima do outro e ele passa lá, ele começa na Floresta Encantada, lá na parte de cima, perto da estrada, e vem. Beirando, depois ele encontra com o outro e deságua lá no rio. Agora, esse aqui é o meu predileto. Dá uma olhada a cor dele. Não tem quem resista aqui, né? Não. Aqui na comunidade do caranasal, que fica a três quilômetros, quem vem pela rodovia, aqui oferece, durante o verão, esse tipo de contato com a natureza. Banho de igarapé, incluindo trilha, que promove uma atividade muito bacana, que certamente os turistas vão gostar. É sempre bom a gente pedir que você, se puder, se você estiver se agradando da série Os Caminhos de Alter do Chão, que você curta o nosso vídeo para que a gente se sinta estimulado a produzir cada vez mais. A única retribuição que nós temos é você curtir, é dar moral para aquilo que nós estamos fazendo. Bom, só recapitulando, a gente saiu da pousada ao Té, fez aquela trilha, foi até o igarapé, curtiu, aproveitou, e aí deu a fome, né? E a gente está recomendando aqui o Espaço Gastronômico Alter do Chão, que trabalha um conceito bem interessante, bem amazônico, ligado aos gostos e sabores regionais. Você vai ver agora. O que eu busco fazer é trazer os alimentos que a gente usa na nossa gastronomia paraense, o tucupi, o ijambu, a chicória, os nossos peixes, farinha de piracuí, o aviú. Então, trazer todos esses elementos, mas apresentar ao público de uma forma bem surpreendente, digamos assim. E não só na forma como eu apresento, mas na forma que eu combino esses ingredientes. Roger, o que vai ser servido para nós? Nós iremos trabalhar a cozinha fria, como nós falamos, na cozinha sem fogo. E hoje nós vamos apresentar dois clássicos aqui do Espaço, que é o nosso ceviche tropical e a nossa cisa de pirarucu defumado. Vamos cortar cubos que tenham fácil acesso na hora da degustação. Então, só para esclarecer um pouco, gente, ceviche é um prato peruano. O peixe é cozido em ácido, então o peixe não é cru, as pessoas têm essa mistificação que o peixe é cru. Então, o que acontece? O Espaço Gastronômico adaptou essa receita, uma receita peruana, e trouxemos para dentro da nossa região, com ingredientes, no caso do peixe, e elementos totalmente amazônicos encontrados aqui no Tapajós. Aqui nós temos um mixer de cor, de ingredientes totalmente frescos, regionais, coentro, tucupi, pimenta de cheiro, pimenta do Waiwai, manga, que dá o ano inteiro, leite de coco fresco, e agora eu vou temperar com sal a gosto. E aqui eu já tenho o meu ceviche pronto. E nada mais justo que servir nosso ceviche com chips de banana da terra. Então, esse é o ceviche tropical do Espaço Gastronômico, a Terra do Chão. O Espaço já foi pauta de várias revistas nacionais, já foi matéria de televisão internacional, e agora, por último, nós fomos convidados a participar de um livro de gastronomia pan-amazônica. O Espaço está com três receitas nessa publicação, receitas criadas aqui no Espaço. Nós falamos nesse episódio o que fazer, onde ficar, e o que comer. Você gostou dessa dica que nós demos? Se gostou, faça lá o seu comentário, que para nós vai ser um motivo de muita alegria, muita satisfação. Bom, e nós falamos que nós daríamos um salve aqui para aquelas cinco pessoas que participaram conosco. Então, é sempre bom a gente estimular que participe mais, faça mais comentários, é isso que nós queremos. São Edmilson Figueira, um grande alô para ele. Tiago Magalhães da Silva, que fez até comentários em relação à pressão de serviços, muito bacana. O Giovanni Gilberto, que vem lá de Santa Catarina, vai passar aqui alguns dias em Terra do Chão, agora em dezembro. Robert Firgo, que participa sempre com a gente, sempre dá uma dica para nós. E também o Ernélio Silva. Um grande abraço a essas cinco pessoas que participaram. Vamos estimular aqui mais, nesse agora, também, os cinco primeiros a participar. Vamos ganhar aqui um alô da gente, para que a gente se sinta apoiado. E também vocês se sintam, de alguma forma, estimulados a participar com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri